Existe uma coisa que eu gosto de seguir chamada filosofia autodidata. Filosofia é aquele ramo do pensamento que está tentando interpretar a realidade por meio da sua cognição. Você está pensando sobre o que acontece e interpretando isso através do seu contexto. Então, o que é certo, o que é errado, qual seria o jeito certo de viver em determinadas situações. E aí você vai ter vários pensamentos. Na filosofia autodidata, o que você tem é, já existe uma filosofia, um jeito de viver, vários tipos de pensamentos diferentes. Mas no autodidatismo, o que você está querendo fazer é aprender coisas que você ainda não é capaz. Ou seja, você observa todos os pensamentos de forma meio que horizontal, entendeu? Assim, horizontal, e você olha os tópicos, as coisas que eles fazem e que você gostaria de conseguir fazer. Então, a maneira como o Tony Robbins fala, a articulação do Jordan B. Patterson, o poder na voz do Eric Thomas. Então, você pega todas essas coisas e é uma coisinha que na programação neurolinguística eles chamam de modelagem. Você está observando um bit do comportamento de outra pessoa e você queria, você fala, poxa, eu queria saber fazer isso. Eu queria ter a capacidade de fazer aquilo. E aí, no autodidatismo, você entende que um comportamento, ele é nada mais do que um algoritmo. Que pode ser modelado, que podem ser aprendido e colocado na sua própria vida. Ok? Pode ser ativado na sua vida. E por isso, na filosofia autodidata, o que você está querendo fazer é observar a sua própria incompetência. Por isso que é difícil, ninguém quer falar, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Observar os gaps, as janelas de competência que você precisa preencher. Observar no mundo quais são as habilidades que você gostaria de possuir se fosse possível. E é que você possuísse em elas. E aí, você precisa achar a fonte dessa competência. E com essa fonte em mãos, pode ser um vídeo, pode ser um livro, você fazer o trabalho necessário para desenvolver essa nova habilidade. Pode ser uma micro habilidade ou pode ser uma ampla habilidade. Ou seja, pode ser num contexto específico de ser um estudante de matemática de trigonometria. Super específico. Ou pode ser uma coisa mais ampla. Ah, eu quero saber o raciocínio lógico. Ok? E por ser amplo, vai precisar de você muito mais foco do que uma coisa mais específica. Que vai precisar de você um cálculo maior do que você vai fazer, quando você vai fazer, quantidade de repetições, como que você vai metrificar e tudo mais. Isso é filosofia autodidata. Isso é filosofia autodidata.